Vamos para a economia agora, Kim? Uma pergunta para o Orlando, então. Pergunta para o Orlando. Orlando, segundo mandato do governo Dilma, o seu preferido. Lá vem você com seis laraiá. Desemprego batendo recorde, queda de 8%, em dois anos, 8% que o PIB caiu, aumento da miséria, aumento da pobreza, mais de 11 milhões a mais de pobres, aumento da desigualdade social, escândalo de corrupção estourando também, sugando a economia. Você realmente acredita que a Dilma adotou uma boa política econômica para o nosso país? E você acha que o Lula vai vir mais híbrido, como você colocou, ou mais radical à esquerda, como ele tem sinalizado colocando o Mântega, por exemplo, de porta-voz econômico? São duas perguntas aí, vamos lá. Eu não sei qual que eu começo a responder, porque as duas não me pareceram perguntas sérias. Por que o problema da economia do Brasil não está em olhar para o retrovisor? Você, como deputado federal, tem responsabilidade com a condução do rumo do país. Você é parte da elite política do país. E o que nos interessa é debater os caminhos para retomar o crescimento econômico, para retomar o desenvolvimento nacional. Primeira medida, nós temos que acabar com o teto de gastos. O Brasil inventou uma coisa. Tem duas coisas que só existem no Brasil. Jabuticaba e teto de gastos na Constituição. No Brasil é assim. O governo não pode gastar no ano seguinte mais do que gastou no ano anterior, ressalvada a inflação. Isso é uma estupidez. Agora, na pandemia, o que os americanos fizeram para que retomassem mais rapidamente a atividade econômica lá? O Estado interviu. Depois que a economia alçava o próprio, o Estado lá vai recuar. Na Inglaterra foi assim. Na Alemanha foi assim. Isso é racional. Aqui não. Aqui inventaram um tal de teto de gastos, que aí a consequência prática é sucateamento dos serviços públicos, redução ainda maior do investimento público, porque é curioso. Tem uma turma falando, não, mas o Estado, é muito dinheiro para o Estado. Só que quando você vai olhar a história da economia, nenhum país se tornou mais desenvolvido sem a intervenção do Estado. Tem até um coreano, não sei se ele é primo do Kim, que é um cara bem inteligente, fez um livro chamado Chutando a Escada, porque os países desenvolvidos usaram o seguinte manhã, viu, Vilela? Usavam a receita para eles, depois que eles cresceram, eles pegaram a escada e jogaram para fora, porque os que estão aqui embaixo não podem subir para o patamar que eles alcançaram. Então, eu diria, Kim, que nós deveríamos fazer um debate sobre perspectiva. Deixa Dilma em paz. Ela já foi presidente, já deixou de presidente. Você já tirou a Dilma para botar o seu candidato Bolsonaro. Deixa a história da Dilma para lá e vamos trabalhar aqui pelo Brasil para o país retomar o caminho do crescimento, gerar emprego. É o que o presidente Lula tem sinalizado. Valorizar o salário mínimo, garantir transferência de renda para os mais pobres, acabar com a fome, como o Lula acabou com a fome. E você sabe disso. Você sabe que o Lula acabou com a fome no Brasil. O Lula, presidente, havia pleno emprego. O desemprego estava abaixo de 5%. Quem está assistindo aí agora? Você pode odiar o Lula, odiar o PT, odiar a esquerda, achar que todo mundo é comunista. Mas eu pergunto para você. A sua vida era melhor hoje ou quando Lula era presidente? Pare para pensar. Reflita sobre isso. Você também, Vicky. Sim, senhor. Bom, primeiro, Orlando, carro sem retrovisor bate. É preciso você estudar e conhecer o passado para você não repetir os erros que foram cometidos no passado e que nos trouxeram à situação de hoje. E é engraçado você falar para não olhar para o retrovisor e terminar falando do governo Lula. Não, espera aí. A Dilma não pode que estava mais recente, mas do governo Lula a gente pode lembrar que é quando ainda ele estava corrigindo a ressaca com mais bebida. A gente ainda não sentia os efeitos do aumento do gasto obrigatório que sufocou o gasto discricionário. O que é o gasto obrigatório? É gastar com folha de pagamento, é gastar com previdência, é gastar com coisas que você não consegue cortar depois. Porque você precisa continuar pagando aquilo e aquele gasto vai aumentando sozinho porque ele é corrigido pela inflação. E aí isso vai sufocando o que a gente chama de gasto discricionário, que é o gasto que você tem para investimento, para investir em infraestrutura, mesmo superávit para pagar dívida, para a gente não deixar para as futuras gerações pagarem. E aí o que sufocou o nosso espaço fiscal para a gente não ter espaço para investimento foram os governos petistas. Aumento do Estado. Foi aumento dos gastos obrigatórios. Eu não nego que precisa ter investimento público, precisa ter investimento público, tem obras de infraestrutura que você não tem interesse da iniciativa privada para levar em frente sem que você tenha um adiantamento do serviço público, sem que você tenha um adiantamento do Estado. A mesma coisa em desenvolvimento de pesquisa, tecnologia, não nego que tem que ter investimento público. Agora, investimento público não foi sufocado pelo teto de gastos. Investimento público foi sufocado pelos gastos obrigatórios, que não vem do governo Bolsonaro, apesar dele aumentar também, mas vem do governo Lula, do governo Dilma. Mais do que isso. Ah, mas Jabuticaba ter teto de gastos na Constituição. Se a gente for falar de Jabuticaba por ter legislação em Constituição, aí o Brasil é exemplo de várias coisas. Ah, também não tem Pedro II, colégio municipal, colégio de ensino básico, em Constituição em outros países. No Brasil tem. Também não tem a lei trabalhista em Constituição, também é uma exceção. Ah, tratar sobre o regime tributário, os detalhes do regime tributário na Constituição, também é uma Jabuticaba brasileira. Então, no Brasil, tudo se coloca na Constituição com medo da nossa tradição de ser jogada no lixo todas as políticas públicas do presidente anterior para fingir que você reinaugurou tudo. E o outro ponto, fala, olha o que os Estados Unidos fizeram na pandemia. Pois é, olha o que está acontecendo agora com o Banco Central dos Estados Unidos, olha como é que está a inflação dos Estados Unidos, olha a dificuldade pela qual eles estão passando. Não nego que deve haver uma ajuda emergencial em período de calamidade, que é absolutamente imprevisível e não tem como o mercado dar uma resposta. Agora, isso precisa ser bem calculado para você não causar um prejuízo de longo prazo, que é aquela história de curar ressaca com mais bebida, que é o que o Hayek costumava falar. E, para finalizar... Você está entendido de bebida, hein, malandro? E, para finalizar... Só fala de bebida, ressaca... Ô, pode tomar um negócio desse aqui? Claro. Mas tem um gelinho também? Tem. Qual que você quer? Enquanto ele está falando das bebidas, eu vou tomar um gole aí. Uma pinguinha, tem tudo aí. É só pegar. E, para finalizar... Você não vai, né? E, para finalizar... Não, eu não vou... Se tiver mais uma Coca Zero aí... Ô, mas essa Coca Zero passou um cheiro meio diferente. Está batizada, mano. Essa Coca é fanta, hein, mano? É, Coca... Essa expressão que você utilizou, Orlando, inclusive, para a militância de esquerda, é absolutamente homofóbica, né? Então, eu iria mais cuidado... Dizia que essa Coca Cola está batizada? Não, falar que essa Coca é fanta não pode. Por quê? Não pode. Você está muito mal-intencionado, mano. Não. Se acalme. Você que está muito homofóbico, Orlando. Se acalme, mano. Não pode falar. Se acalme. Deixa eu ver se essa Coca Cola é de verdade ou se é elefanta. Enquanto isso termina, o seu pensamento é que a gente cortou no meio. Vai lá. Terminar o meu pensamento. Isso aqui está parecido um presente que eu ganhei do parceiro dele. Qual? O parceiro dele, para fazer um debate super sério, levei um presente do livro do Marx para ele estudar, para ver se ele aprendia alguma coisa, porra. O cara me dá um presente que parece que está aí dentro uma coisa parecida. É 51. Ele deu o quê? Deu 51, não foi? Aí tem o Kim, rapaz. Essa Coca Cola é fantasma. O Kim já aprendeu que não pode beber em podcast. Vamos lá. Por quê? O que aconteceu? Nada, nada. Vamos lá, Kim. Aconteceu nada, Orlando. Nada, nada. Mas o Kim não foi para a Ucrânia, não. Está viajando? Não, não. Ele não foi. Ele não foi para a Ucrânia, não. Foi para Osasco, o máximo. Aliás, estava na Ucrânia um cara que as pessoas falaram um pouco dele, mas que é um cara muito inteligente, viu? Quem? Chama Renan. Esse é inteligente. Pense o sujeito inteligente. Eu acho que ele nunca leu Hayek, Mises, essas coisas. Nunca leu, porque ele é muito inteligente. Já, já. Mas eu não sei se ele está sendo irônico ou ele está falando sério. Não, é inteligente. Ele gosta. Renan é inteligente. Só que esses caras têm que ouvir mais o Renan, pô. Renan despreza o caminho da servidão, essas bobagens. Mas a turma aqui ainda está nessa. Vamos lá. Tem mais alguma coisa? Não, afinal, isso aqui é assim, as bases para o desastre que foi o governo Dilma começaram no governo Lula e agora o Bolsonaro está indo exatamente pelo mesmo caminho, né? Inflação, alta de dólar, alta de juros, desemprego, aumento de miséria, aumento de desigualdade e tudo isso herança da política intervencionista. Não, afinal, isso aqui é assim.